Mais uma nossa aí ó, vai JP, tamo junto, chama a Vitor Teca da Rádio Palmeira, sucesso novo E assim ó Olha que eu marquei uma treta com a minha namorada Os pais elas viajaram e só voltam de madrugada Calma não demoro, vai ser só colocadão Mas quero saber qual é a sua intenção Marquei uma treta com a minha namorada Os pais elas viajaram e só voltam de madrugada Calma não demoro, vai ser só colocadão Mas quero saber qual é a sua, vem Vai ser sentada, concentrada, tu por cima e eu por baixo Vem me botar com pração, foda gostosa do caralho Sentada, concentrada, tu por cima e eu por baixo Vem me botar com pração, foda gostosa do caralho Sentada, concentrada, tu por cima e eu por baixo Vem me botar com pração, foda gostosa do caralho Sentada, concentrada, tô por cima e eu por baixo Bota a compração, foda gostosa do caralho Eu marquei uma treta com a minha namorada Os pais dela viajaram e só voltam de madrugada Calma, não demoro, vai ser só colocadão Mas quero saber qual é a sua intenção Eu marquei uma treta com a minha namorada Os pais dela viajaram e só voltam de madrugada Calma, não demoro, vai ser só colocadão Mas quero saber qual é a sua vez Vem se botar da concentrada, tô por cima e eu por baixo Bota a compração, foda gostosa do caralho Sentada, concentrada, tô por cima e eu por baixo Vem me botar a compração, foda gostosa do caralho Sentada, concentrada, tô por cima e eu por baixo Bota a compração, foda gostosa do caralho Sentada, concentrada, tô por cima e eu por baixo Bota a compração, foda gostosa do caralho O Sankar é CD Ele é o CD Clare do Nova Cana, na minha Bahia Pare então, desmatê-lo, tamo junto, hein Conceito da moda Para vir na história, tamo junto Clare do Norte e Ceará Clare do Norte e Ceará Clare do Norte e Ceará